O Denilson, verdade, o Denilson deu uma solução para pagar os cinco... Estava tendo aquela briga, aquela indenização, sem música, estou falando sério. O quadro é dela, mas eu devo mandar um tiquinho aqui, eu devo ter pelo menos 1% da ação do balanço. Eu sei que você é sócio majoritário, isso aqui tem 85%, isso aqui tem 10%. Você tem 5%. A cobra. Eu tenho 1%. A cobra não tem nada. Eu sou dura, você está doida. A cobra, você não tem dinheiro, está nada aqui. Então é o seguinte, com direito a... 5%. 1% do balanço, não coloque a música do Beto. Deixa a gente falar assim. Você não gosta dessa música? Eu também não. Eu também acho chato. É chato. É chato. É chato. Mas só tem essa. Só tem essa. A gente ficar ouvindo o Justin Bieber. Se botar numa cela e falar assim, está preso em nome da lei. E aí botar aquele... Você se mata, né? Eu falo, deixa do Bieber. É chato. Ah, teve do Bieber e do Belo, deixa do Bieber. Deixa do Bieber. Bem, o Denilson vai ter uma... Ele vai dividir a dívida? O que que é? Então, olha só. Ele deu uma solução aí. Tem uma dívida de 5 milhões do Belo. Que o Belo deve dinheiro para ele. Porque o Denilson era dono do grupo Soweto. O Belo saiu do grupo, foi fazer carreira solo e, segundo o Denilson, não pagou a multa de rescisão de contrato. Aí agora o Denilson falou o seguinte, que aceita parcelar a dívida e disse que é só o Belo ligar para ele e falar assim, eu pago mil reais por mês, 500 reais por mês, está ótimo. Que ele já falou que aceita, vai pagar para o resto da vida, né? 5 milhões? Ô língua. Agora, ó, perguntaram para o Denilson se ele fala com o Belo. Você fala com o Belo? Você quer conversar com o Belo? Ele disse, não tenho nada para falar com ele, tá louco? Se ele quiser me encarar, tem que sair da calçada. Quem está me devendo é ele. Primeiro ele vira e fala que quer para o Belo ligar para ele para parcelar a dívida. Depois ele vira e fala que não quer nem olhar na cara do Belo ou se encontrar na calçada. Então, está entrando em contradição aí. Mas 500 reais por mês dá para pagar, né? Mas se o Belo falou que não tem dinheiro para pagar nada, será que o Belo tem? Não, mas 500 mil, que nem o Denilson falou, ele pode pagar. Já que está falando de dinheiro tudo aqui agora, uma coisa. Ô Lombardi, você é um cara que é materialista, você é apegado com as coisas? Não. Corta a trilha, eu vou perguntar de novo. Você é apegado com as coisas? Não. Fecha nele para mim, vou repetir. Não, não. Você é materialista? Não, não. Então, por favor, eu quero que você leia, mas leia em voz alta. Não é materialista? Não. Então, por favor, Fabíola, você está vendo aqui a caneta. Leia, leia em voz alta, vai. Eu, Renato Lombardi, portador do RG, papapá, transfira em vida. Ah, aqui, eu sei que é isso. Não, não, não. Não, Lombardi. Está louco. Não, não. Não, não. Não, não, não. É uma mentira. É uma mentira deslavada. 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 Que testamento. Isso é coisa da Judite. A Judite que inventa esse negócio. Filho de alma. O que é o filho de alma, é o Geraldo? É, eu ia falar transfer, porque aqui é o tiozinho do aluguel, tá? Tem um monte de casa de aluguel. O Geraldo, eu li lá 82 imóveis. 82 imóveis. Ah, você viu? Ele rasgou tudo. 82 imóveis. Eu tenho uma manada. Buffaloes. Buffaloes tem que investir. Em Buffaloes. Rasgou? Tem gente que investe em boi, em cavalo árduo. Eu investo em Buffaloes. Está vendo, Rafael Pirantuz? Rasgou. Não é pega. É, ia passar o carrão no meu nome. É, vou passar no teu nome. Estava lá. Ele não deixou nem a gente ver o resto dos bens. Ele rasgou. Vitória tem 32 imóveis. Não é materialista, não. Imagina.